Olá, vamos dar continuidade ao nosso estudo das teorias administrativas. Na aula passada nós falamos sobre a abordagem clássica, especificamente a escola de administração científica. Hoje nós vamos falar sobre a escola clássica da administração. A teoria clássica da administração, ela foi idealizada por Henri Fayol. Henri Fayol, ele nasceu em Istambul, na Turquia, e se formou engenheiro de Minas e exerceu a função de engenheiro de Minas na França. O Fayol, ele é contemporâneo de Taylor, né? Só que Taylor, ele exerceu as suas atividades como engenheiro nos Estados Unidos e Henri Fayol exerceu as suas atividades na Europa, na França, especificamente, e lá ele desenvolveu os seus estudos sobre a administração. Os estudos de Fayol deram ênfase na estrutura, que diferente de Taylor, né? Que tinha o foco nas tarefas. Então aqui, Fayol, ele vai dar ênfase na estrutura, focando no nível gerencial e estratégico. Então, enquanto Taylor, vamos aqui relembrar, né? Taylor, lá nos Estados Unidos, deu o foco dos estudos dele, foi nas tarefas. Fayol, aqui na França, deu foco na estrutura. E na estrutura, no caso aqui, nível tático ou gerencial e nível estratégico, que é o nível da alta cúpula da organização. Então, nível tático e estratégico e aqui o Taylor, com o foco nas tarefas, era no nível operacional que o estudo dele, o trabalho dele ficou mais concentrado. Fayol, ele pensou na gestão organizacional, por isso, o nível tático e o nível estratégico. Porque tudo, naquela época, funcionava de forma desorganizada. Não existia departamentos específicos com as suas categorias, né? Todo mundo fazia tudo. Então, a organização, ela funcionava como se fosse ao sabor do vento, né? Só interessava a produtividade e as coisas eram feitas da forma que dava, sem organização, sem a estrutura. E Fayol, então, como engenheiro, né? Ele começa a estudar essa parte da organização, a parte estrutural, da estrutura organização e verifica que focar na estrutura ajudaria muito no aumento da produtividade. Mas, tanto Taylor quanto Fayol, né? Os dois, eles tinham um ponto de convergência, né? Eles queriam trabalhar a eficiência, né? No caso, Fayol Taylor tinha a visão de que a eficiência, ela estava ligada à estrutura e Taylor visava a eficiência, mas dentro do nível operacional. Outro ponto, também, de convergência, né? Entre Taylor e Fayol, é a questão de enxergar a organização como um sistema fechado. Nós vamos ver isso mais à frente. Então, os dois também viam como um sistema fechado, porque eles não se preocupavam com o ambiente externo, né? Então, era só o ambiente interno da organização que interessava para eles. Então, isso também é um ponto de convergência, a questão do sistema fechado. Mas, o que cai muito em prova e que vem sendo pedido, né? Ao longo dos anos pelas bancas, é quando falar em convergência, né? De pensamentos e ideias, a gente pensar sempre na questão da eficiência. Aqui, nós vamos ter funções básicas, né? Que foram definidas por Fayol, para ele poder entender o funcionamento de uma organização. Então, ele identificou algumas funções básicas que estão relacionadas com as atividades da empresa. Então, dentro dessas funções básicas, nós temos as funções técnicas, que está focada na atividade fim da empresa, né? Relacionada à produção e as operações. Então, é a atividade fim da empresa. Também as funções comerciais relacionadas à compra, venda e permuta. Então, está ligada a atividade de colocar no mercado os produtos e serviços produzidos. Então, é realmente a função comercial como a gente realmente entende, né? Produziu, né? Através das funções técnicas, produziu os produtos, os bens e aí agora é a hora de comercializar, colocar tudo isso no mercado. Outra função básica são as funções financeiras, que é a parte de captação de recursos e a boa aplicação do capital. Então, aqui está ligada a gestão do capital, gestão do capital financeiro, né? Da organização. Nós temos funções básicas de segurança, que é a preservação e proteção das pessoas e dos bens da empresa. Aqui a gente vê que são os primeiros pensamentos voltados para a segurança do operário. Mas ainda não pensando no operário como uma pessoa mesmo, né? Aquele ser humano que tem as suas necessidades, que tem as suas motivações. Essa proteção das pessoas aqui era para garantir a produtividade dentro dos níveis desejáveis. Então, é toda essa preservação e essa proteção aqui ainda é muito voltado somente para a organização, né? E não para o bem-estar, propriamente dito, daquelas pessoas. Era apenas para garantir a produtividade. Outras funções básicas aqui são as funções contábeis, que é a parte mais operacional, né? Da relação com os recursos. Então, aqui a gente pode dizer que é mais operacional. Do dinheiro, né? A parte operacional dos recursos financeiros. E aqui a gente vê que há uma diferença, né? Entre as funções básicas financeiras e contábeis. Pode trazer uma certa confusão aí na hora da prova, mas a gente tem que ter em mente que são funções diferenciadas. Quando nós falamos em funções financeiras, nós estamos falando da gestão do capital, né? Então, captação de recursos e a boa aplicação desse capital. E quando a gente fala de funções contábeis, é a parte mais operacional ali do dinheiro, né? Do dia a dia ali, de restos a pagar, contas a receber, controle, registros, balanços patrimoniais, custos. Então, é a parte contábil do dia a dia mesmo. E a financeira, ela é uma parte mais estratégica. É pensada mais lá no nível estratégico da organização. E por último, nós temos aqui, nós destacamos aqui as funções administrativas, né? Que são as funções de integração e coordenação de todas essas operações que decorrem das demais funções da organização. Então, as funções técnicas, comerciais, financeiras, de segurança e contábeis, Elas são integradas e coordenadas através das funções administrativas. E essas funções administrativas, elas foram desenvolvidas aqui por Fayol dentro de um processo administrativo. Nós já vimos, né? Na aula em que nós falamos sobre funções administrativas, sobre o famoso POC3, né? Que é o prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Então, aqui a gente tem já o processo administrativo que Fayol identificou quando ele trouxe como função básica as funções administrativas. Então, aqui o prever é a avaliação de tudo aquilo que pode acontecer e vai resultar no plano de ação da organização. É o que a gente conhece, né? Como planejamento, tá? Mas que Fayol chamou como prever. Então, quando for falar especificamente de Fayol, a gente tem que prestar atenção aí qual é a palavra que está sendo usada. Não que planejar esteja incorreto, tá? Mas prever foi a nomenclatura utilizada por ele. A questão de organizar. Organizar é a gente preparar todos os recursos disponíveis e úteis da organização. Então, aqui é organizar todos os recursos. E aqui são todos mesmo, né? São os recursos financeiros, os recursos humanos e os recursos materiais. Então, todos esses recursos disponíveis e úteis da organização têm que estar organizados da melhor forma possível para poder cumprir com o que foi previsto, né? Com aquele plano de ação que foi determinado na fase de prever. Outra função aqui que nós temos é o comandar, né? Que é fazer com que os subordinados façam o que precisa ser feito. Então, é uma parte de orientação. Aqui no comandar, os subordinados recebem orientações dos seus superiores. E essa orientação, ela é feita para que haja o maior retorno em todos os aspectos, principalmente globais. Então, é orientada, as equipes são orientadas para pensar a organização como um todo. É para elas pensarem que estão todos juntos em prol de um mesmo resultado. Uma outra função é coordenar, que aqui é uma parte de harmonização. Então, quando falar em coordenar, a gente sempre pensa em harmonizar. É uma fase de harmonização de todas as atividades. Então, harmonizar todas as atividades da organização para que haja uma sincronia. Então, essa harmonização aqui tem a ver com sincronia. Todo mundo tem que estar falando a mesma língua, todo mundo tem que estar trilhando o mesmo caminho, fazendo cada um a sua parte, para que haja essa harmonia e a organização consiga cumprir com o que ela previu lá no começo e chegar no resultado que ela quer alcançar. E a última função aqui, que é controlar, que é a parte de verificação. Então, quando fala em controlar, a gente fala em verificar. E verificar o quê? Se as coisas estão ocorrendo conforme o previsto. O principal objetivo aqui da fase de controle é localizar falhas. Localizar falhas. E erros, falhas, erros. E não apenas localizar, mas localizar e aí volta aqui para a parte de previsão para poder, então, ver soluções para a correção. E aqui a gente percebe que é realmente um ciclo, né? Todas essas funções aqui do processo administrativo definidos por Fayol ocorrem em todos os níveis, tá? Então, isso aqui é um ciclo. Ele acontece de forma contínua. Contínuo, né? Um ciclo contínuo. O tempo inteiro, né? Ele tem começo, meio e fim. Escrever aqui melhor. Ele tem começo, meio e fim. Mas ele não para, né? E outra coisa muito importante para a gente guardar. Esse processo administrativo, ele vai acontecer em todos os níveis da organização. Então, lá no nível estratégico, no nível tático ou gerencial e no nível operacional. Então, para fins didáticos, né? A gente vê cada um deles, mas eles acontecem a todo instante. A todo momento, esse ciclo vai passando por todos os níveis da organização e as coisas vão acontecendo como uma engrenagem, realmente, de uma grande máquina administrativa. E aqui, a gente encontra os 14 princípios da administração segundo Fayol. Fayol, ele cria esses princípios para afirmar e consolidar a sua teoria. Esses 14 princípios, eles são muito importantes para o entendimento do que foi a escola clássica, para o entendimento da contribuição de Fayol dentro do estudo da administração. E nós vamos ver cada um deles aqui. Nós temos a divisão do trabalho, que é a especialização do operário para eficiência. Então, cada funcionário em seu respectivo departamento tem que estar focado na atividade que ele desempenha e especializar-se cada vez mais nela. Então, quanto mais ele se especializa naquela atividade, mais eficiente ele consegue ser, mais produtivo esse funcionário, esse operário, ele consegue ser. Um segundo princípio aqui que nós temos é a autoridade e a responsabilidade. Então, a responsabilidade, ela vai ser uma consequência da autoridade. Então, ela é uma consequência. Então, aquele indivíduo que tem autoridade, ele tem responsabilidades dentro da organização. E por isso, tanto a autoridade quanto a responsabilidade precisam trabalhar em equilíbrio. O indivíduo, um superior ali, muito autoritário, ele acaba exacerbando as suas responsabilidades. Ele acaba passando ali dos limites. Então, tem que ter sempre um equilíbrio entre esses dois elementos. Então, o princípio da autoridade e da responsabilidade traz o direito de dar ordens e esperar obediência. Então, assim, o superior, ele está ali coordenando aquela equipe. Então, ele dá ordens àqueles funcionários e ele espera, em contrapartida, ser obedecido naquelas ordens que ele está ali dando. E a autoridade e responsabilidade aqui também traz a questão da prestação de contas. Porque, ao mesmo tempo que aqueles subordinados têm aquele superior ali dando ordens e eles precisam prestar contas do que eles estão fazendo, esse superior também tem alguém acima dele que também está dando ordens a ele e esperando obediência. Então, é uma cadeia aí de hierarquia, de autoridade e de responsabilidade. Um terceiro princípio aqui que nós temos é a questão da disciplina, porque Fayol, ele acreditava que a punição seria o melhor remédio para o esforço. Então, as normas, elas existiam para ser obedecidas e elas também definiam as sanções. Então, a disciplina, ela vai depender da obediência e ali também ela traz a questão do comportamento e do respeito dos funcionários ali da organização. Um outro ponto que nós temos aqui, um outro princípio, é a chamada unidade de comando. O empregado, ele deve receber ordens apenas de um superior. Assim, evita o mal entendido ali dentro. Então, é a questão da autoridade única. O funcionário não fica ali perdido tendo ordens de várias, recebendo ordens de várias pessoas. Ele responde a apenas um superior. Então, isso é a chamada unidade de comando, que é um princípio que Fayol trouxe dentro dos estudos dele sobre a administração. Uma outra questão também é a unidade, um outro princípio é a unidade de direção. E aí, tem que ter cuidado para não confundir unidade de comando com unidade de direção. Unidade de comando, nós vimos, é a autoridade única. Agora, a unidade de direção, fala-se em uma cabeça, mas um plano, um mesmo objetivo. Ou seja, a unidade de direção é um caminho único. É um caminho único a seguir. É a mesma direção, todos ali, é convergindo, seguindo um plano e convergindo para um mesmo objetivo. Essa é a chamada unidade de direção. Ou seja, toda organização tem que caminhar para esse objetivo em comum. E isso vai levar a gente para o sexto princípio, que é a subordinação dos interesses individuais. E o que é isso? Jamais, na organização, o desejo de uma pessoa ou de um grupo deve prevalecer ao interesse geral da organização. Então, em primeiro lugar, nós temos os interesses gerais da organização. Sempre. A organização, sempre em primeiro lugar. Depois vem os demais interesses, os interesses individuais e os interesses grupais. No princípio aqui, esse sétimo princípio, remuneração do pessoal, Fayol identificou que era necessário remunerar bem o trabalhador. O trabalhador merecia uma remuneração justa. Ela deveria ser justa, capaz de satisfazer as necessidades do trabalhador e também atender a empresa no que diz respeito à retribuição. Então, quando o trabalhador é remunerado de forma justa, ele entregava o que ele precisava entregar, ele aumentava a produtividade e a empresa tinha isso como uma retribuição. Ao passo que ela remunerava bem o trabalhador, o trabalhador trabalhava melhor e ela, em contrapartida, aumentava a sua produtividade. Seguindo aqui, nós temos o oitavo princípio, que é a centralização, a concentração da autoridade no topo, no topo da empresa. Então, todas as decisões, a autoridade mesmo, a palavra final, digamos assim, ficava lá no nível estratégico, na alta direção da organização. Então, aqui, topo, alta, direção. Outro princípio que nós temos aqui é a chamada cadeia escalar, linha de autoridade em função do comando. Então, a linha de autoridade do escalão mais, vinha do escalão mais alto para o escalão mais baixo. Então, aqui, do escalão estratégico para o operacional. Então, essa linha de autoridade de cima para baixo. Um outro princípio aqui que nós temos é a ordem. Então, cada coisa e cada pessoa no seu lugar. é a chamada ordem material, aqui, material, e a ordem humana. É como se fosse assim, cada um no seu quadrado, né? Cada um fazendo aquilo que tem que fazer mantendo a ordem, né? Mantendo o fluxo normal das atividades. Outro princípio aqui é a equidade, né? Onde todos os empregados devem ser tratados de forma igual, né? Porque no momento em que existe amabilidade e justiça, né? Equidade, e aqui todos são tratados da mesma forma, né? Todos tratados da mesma forma, sem privilégios, né? Sem benefícios que excluam o outro. Passa a existir na organização algo muito importante, né? Que é a chamada lealdade, né? O funcionário ali, ele, se ele se sente bem tratado, se ele vê que ele não está sendo colocado de lado, né? E outro colega ali que desempenha a mesma função que ele, está sendo privilegiado, ele veste a camisa da organização, né? Então, essa frase de vestir a camisa está muito relacionada com a lealdade do funcionário à organização onde ele trabalha. Outro princípio aqui é a estabilidade de pessoal e as organizações, elas devem evitar a chamada rotatividade, né? Quanto mais tempo o funcionário fica ali na organização, melhor para ela, né? Então, aqui é para evitar a rotatividade. Então, a organização, ela tem que trabalhar para manter a estabilidade de pessoal dentro dela, né? Porque o que acontece? Recrutar e selecionar novos funcionários demanda tempo, né? E demanda principalmente dinheiro, né? Então, aqui, evitando a rotatividade, você, né, diminui os custos. Os custos com recrutamento, seleção e também o treinamento, né? Porque nem todo operário chegava ali naquelas indústrias, naquelas organizações sabendo exatamente tudo que eles tinham que fazer, né? Tinha que ter um mínimo de treinamento, né? Então, aqui, quando você evita a rotatividade, diminui custos com recrutamento e seleção e também com treinamento. O penúltimo princípio aqui é a questão da iniciativa, né? Que é a capacidade de visualizar um plano e assegurar o seu sucesso. Então, é a capacidade de envolvimento, né? Do funcionário ali para assegurar o êxito de um plano, né? Então, quando o funcionário, ele entende o que ele está fazendo, né? Ele se envolve ali com aquela atividade que ele está desempenhando, ele tem iniciativa, né? Para poder desempenhar as suas atividades. E isso acaba assegurando o que é o êxito de um plano, né? Aquele plano que foi desenvolvido e formado lá na função administrativa da previsão. E aqui, por último, nós temos, né? O décimo quarto princípio, que é o espírito de equipe. Então, tem que haver ali dentro da equipe a harmonia, a união, para poder, então, com esses dois elementos, a organização, ela ser uma organização forte e ela alcançar o sucesso ali na sua... no desempenho das suas funções, no desempenho das suas atividades e, principalmente, né? Aumentar a sua produtividade. E aí, né? Toda essa teoria clássica da administração, como todas as outras teorias, ela recebeu críticas, né? Então, alguns pontos aqui, né? Foram trazidos como principais críticas, então, ao estudo realizado por Fayol. Primeiro, a abordagem simplificada da organização formal. Ou seja, Fayol, ele não levou em consideração os aspectos sociais e psicológicos dos empregados. Então, foi apenas a questão... E aí, nós vimos lá no começo, ele só deu ênfase, né? Ênfase na estrutura. Não existia aquela preocupação com o empregado em relação aos aspectos sociais e psicológicos, né? Uma outra crítica aqui é a ausência de trabalhos experimentais. Os conceitos eram fundamentados apenas na observação e no senso comum. Faltava colocar em prática, né? Faltava aqui a experiência. Então, aqui foi uma grande crítica, né? Porque lá com Taylor, a gente viu a questão do estudo dos tempos e movimentos. Ele fez um trabalho experimental ali. Foi medindo o tempo que o operário levava para desempenhar determinada atividade, quais os movimentos que estavam repetitivos, que eram movimentos que não acrescentavam em nada ali a produção. Então, Taylor, ele trouxe a questão da experimentação ali dentro do trabalho. Já Fayol, ele ficou apenas na observação e no senso comum. Então, uma crítica ao trabalho dele foi a ausência de trabalhos experimentais. Outra crítica aqui é o extremo racionalismo na concepção da administração. Então, o excesso de formalismo acabou prejudicando o entendimento claro e objetivo dos conceitos e das ideias. Era tudo muito formal. A falta de uma experiência, de um experimento, para demonstrar tudo aquilo que ele estava ali falando, prejudicou um pouco o entendimento da sua teoria. Outra crítica aqui é a chamada teoria da máquina. Os conceitos organizacionais trabalhados sob a ótica da máquina sem levar em conta o fator humano. Então, aqui o fator humano não foi levado em conta sobre os aspectos sociais e psicológicos. O operário, o fator humano, era apenas uma engrenagem da máquina. Uma engrenagem daquela máquina. Então, aqui o fator humano não foi levado em consideração. A abordagem incompleta, porque foi visualizada apenas sob o aspecto formal. O aspecto informal não foi levado em consideração. Então, aqui o fator humano só abordou a questão da estrutura. E aqui a estrutura é a organização formal. E ele não levou em consideração a organização informal. Porque toda organização formal possui pequenas organizações informais ali dentro. Pequenos grupos que se formam por identidade, por interesses em comum. Então, isso não foi levado em consideração e, portanto, é uma abordagem considerada incompleta da organização. E uma última crítica aqui é a abordagem do sistema fechado. Tanto Taylor, tanto Fayol, aqui na teoria clássica, quanto Taylor, lá na administração científica, entendiam que a organização era um sistema fechado. E que dentro desse sistema, as variáveis eram conhecidas e previsíveis. Eles não levavam em consideração a sinergia entre a organização e o ambiente externo a ela. Eles só focaram no ambiente interno. E por isso conceberam a organização como um sistema fechado. E aqui a gente termina essa parte teórica da teoria clássica da administração. E no próximo bloco nós vamos resolver algumas questões. Ver como as bancas têm tratado esse assunto nas provas. Até mais.